Aqui galera, terça-feira pela tarde, na cidade de Tricolor, sendo apresentada a imprensa da Bahia, com a diretoria do Bahia aqui na ala do bloco dos profissionais na cidade de Tricolor. Marcelo Guimarães deu várias entrevistas ali à imprensa, cinegrafista. Portanto, já está sendo apresentada a cidade de Tricolor, a imprensa falando da esquina da Bahia. Marcelinho vem com a comitida dele, diretoria, repórter, cinegrafista. Aqui na cidade de Tricolor, quinta-feira pela tarde, no esporte com Bahia, a cidade Tricolor aqui, plantada nos tabuleiros das Mangabeiras, aqui no território de Camarçari. Vamos que vamos nessa galera aqui, a apresentação da cidade Tricolor, a imprensa da Bahia. Essa canhinha aí. Deixa eu dar um colo aqui pra mim. Pega vocês também aqui. Pega vocês também aqui. Pega você também. Aqui a cidade do esporte com Bahia, a apresentação da cidade Tricolor, a imprensa de Salvador. Aqui o bloco dos profissionais, vai ser desenhada a placa comemorativa da cidade Tricolor. Momento marcante aqui, no CT do Bahia. Aí Marcelo Guimarães Filho, com a imprensa, cinegrafista. Puxar aqui o cruze. Aí momento importante, ali a placa, com o escudo do Bahia e também a inauguração do bloco do edifício dos profissionais. Aí em frente, o edifício dos profissionais, o pedro é difícil, né? Onde vai reduzir os craques profissionais do esporte com Bahia. Aqui do lado também, a parte de hotelaria, setor de serviço. Aqui também, a gente gênera da OES, então, né? Pessoal qualificado, funcionários, tudo o que é presente na apresentação da cidade Tricolor. Tricolor, da diretoria do Bahia, com a imprensa, falada, escrita, também televisada, de Salvador e também da Bahia. A comitiva vai se dirigindo para o setor de serviços. Esse prédio ali, bonito. Aqui em frente, nas imagens. Aqui os funcionários da OES, os engenheiros, técnicos capatais, mestres de obras. E lá de diante, a comitiva é se dirigindo para o setor de serviços. Onde está ali a hotelaria, a parte de refeitório. Aqui da cidade Tricolor. Hoje, terça-feira pela tarde, dia 13 de junho, a apresentação da cidade Tricolor, a cidade do Esporte Clube Bahia. A imprensa, falada, escrita e televisada de Salvador. TV Aratu, SBT, TV Bahia, SBT, todo mundo aqui presente, documentando. A apresentação da cidade Tricolor, plantada aqui nos tabuleiros das Mangabeiras. Aqui, território de Camarçaria. Aqui também o engenheiro, Heraldo Tinoco, né? Cristiano Tinoco, aqui de Azul, né? Também. Muito responsável pela construção dessa magnífica obra. Aqui também a técnica em segurança, a Fernanda Paula. Também presente aqui, juntamente com o corpo, né? De funcionários graduados da OS, aqui na cidade Tricolor. E continua a comitiva ali, vistoriando, ali visitando as dependências do setor de serviços aqui na cidade Tricolor. Hoje, quinta-feira, 13 de junho de 2013, a apresentação da cidade do Esporte Clube Bahia. A imprensa, falada, escrita, televisada de Salvador. Brevemente aí, os atletas, né? Tanto da divisão de base, como também dos próprios anéis, estarão residindo aqui na cidade Tricolor, juntamente com a diretoria executiva do Bahia. Puxar um pouquinho lá na frente. Dá uma panorâmica aqui pra... Mas, geral... Aqui, o setor de estacionamento. Vamos que vamos nessa galera ali, que aí a corrente da vitória aqui, CT do Bahia. Entrega a apresentação do CT do Bahia a toda a imprensa da capital baiana. Aqui, o estacionamento externo da cidade Tricolor. Dá uma puxadinha aqui pra gente se aproximar do pórtico e também da vigilância patrimonial aqui na entrada do CT Tricolor. Aí, lá na frente, o pórtico, né? Com escudo do esporte do Bahia. Vários carros presentes. Nesse bonito estacionamento externo da cidade Tricolor. Pô, Joia, ficou bacana aí. Que pôr passar aqui? Vou rodar o seu blog lá. Tudo bom. Bom viagem, sucesso pra mim. Aqui, vários órgãos da imprensa da Bahia, presentes aqui na apresentação da cidade Tricolor. Por exemplo, aqui a TVE, né? TVE da Bahia. Aqui o carro da Secretaria de Comunicação Social. TVE 107.5, Educadora FM. Ó, o também aqui do IDERB. Presente aqui, documentando. A apresentação da cidade Tricolor. A imprensa de Salvador. Aqui também o carro de reportagem do Bocão. Também se faz presente. Aqui, na apresentação da cidade Tricolor. Um marco importante para o esporte com o Bahia. Que passa a ter um centro de treinamento de alta qualidade de ponta. Dos maiores centros, né? De treinamento do Brasil e também do exterior. Aqui também a reportagem da TV Aratu, SBT. Com os profissionais que estão aí acompanhando a comitiva da imprensa na apresentação da cidade Tricolor. Hoje, quinta-feira, dia 13 de junho de 2013. Ali o edifício da diretoria executiva. Onde vai assumir o comando ali, o Marcelo Guimarães Filho. Que é o atual presidente do Bahia. Que teve a coragem de, com a sua diretoria e também o conselho, de implantar a cidade Tricolor. No contato com a ESA, na permuta do fazendão lá em Tinga, Lá de Feitas. Com o Bahia entrando com 4 milhões de reais. E a ESA com 14 milhões. A sua participação na construção do SCT. Lá em frente, o pavilhão dos profissionais, já vistoriado por toda a imprensa. Oi? Também a galera aqui com skate, né? É. Prestigindo aqui. No CT Tricolor. Galera com skate ali, ó. Oi, oi. Tanto aqui da, aí na frente, o prédio da diretoria executiva, né? E a comitiva já saindo ali da parte da, da serviço, com destino ao setor da divisão de base do esporte. E que é logo aqui na frente ali, aquele prédio, né? Aí por trás, aí o prédio da frente é o prédio da diretoria executiva. E mais atrás, ali, são os edifícios da divisão de base do Bahia. A comitiva com a imprensa, que também é direto do Bahia, já estão deslocando para a ala da divisão de base. Aí puxar aqui o verde bonito, as palmeiras, esse jardim aqui, situado entre a área de serviço e a parte do prédio da diretoria executiva. A partir de lá, já se aproximando, a imprensa, a palavra escrita, se dirigindo para ali o edifício da divisão de base do esporte do Bahia. E consta de refeitório, academia, campo de futebol. Também um prédio muito bonito, moderno e funcional. Ali toda a imprensa, né? Acompanhando. O presidente Marcelo Guimarães Filho, cinegrafista, que vão agora entrando no edifício da divisão de base do Bahia. Logo à frente do edifício, estão ali a parte do vestiário e os dois campos, que já começa a grama a fechar, formando o tapete verde. Aqui é uma panorâmica, aí da parte do setor de serviços. E aqui, mais à frente, aqui, botamos a imagem para o estacionamento externo aqui da cidade de Tricolor. 17 horas e 5 minutos, quando a comitiva da diretoria do Bahia, com a imprensa, já estão ali, na divisão de base, visitando as dependências. Vamos que vamos nessa. Galera, liga aí a corrente da vitória aqui, a comitiva da imprensa visitando. na apresentação oficial da cidade de Tricolor. Hoje, quinta-feira, 13 de junho de 2013. As imagens bonitas aqui, na cidade Tricolor, 17 horas e 5 minutos. 17 minutos, continua ali, a comitiva da imprensa visitando o setor da divisão de base do Esporte Cúbio Bahia. Só para receber os passos, por fitos ativos, ativa da bandeira, 18 horas e ativa nos ratos do Lisboa que estava no futuro. Pire, tira, tira! Fui, Matrino! Pego! Pego! Portanto aqui a iluminação já foi ligada na cidade Tricolor e as primeiras lâmpadas começam a iluminar aqui o estacionamento externo da cidade Tricolor. Vou pegar aqui o cruze das lâmpadas. Aqui o estacionamento da cidade Tricolor. Aqui a cidade Tricolor, a meninada presente no estacionamento externo da cidade Tricolor. Hoje, quinta-feira, dia 13 de junho de 2013, é a apresentação oficial da cidade Tricolor para a empresa na Bahia. Os funcionários da Oeste estão aí trabalhando duro, construindo essa maravilha que é o CT Tricolor, um dos melhores do Brasil. Na cidade do Bahia mesmo. Tem pouca gente aí, né? Tem pouca gente aí, né? Está filmando você, hein? Vai aparecer aonde? Apareceu no Chiquitinho, no Brogui